Fala galera 4 carecos, beleza? Olha quem vai me puxar, mano! Vem aqui de Continental GT650, senhorita Gisele vai me puxar, olha lá Paulo Sandi, vamos lá! Nossa, que bom como a Silva! Vamos lá, a Givabra tá me puxando aqui, na Continental GT650, bom gente, eu tenho uma, até chegar ali no circuito eu vou falar um negócio pra vocês, eu tinha aqui uma, um sonho, né? Eu tenho um sonho de ter uma Cafe Racer. Então, cara, a Rui eu trouxe as Continental GT, as primeiras lá, né? De motor 550. Mas, mano, eu andei nela, eu odiei a moto, eu achei ela fraca, só 21 cavalos, né? Bem fraca. O motor dela morria quando você tirava a mão, o freio dela borrachudo mesmo sendo brembro, não gostei da moto, de verdade. Inclusive, teve esse vídeo meu, teve até hate, né? E tal. Mas, cara, eu falei a real da moto, de verdade. Claro que eu não tô esperando potência dela, nem nada. Mas, cara, não é a pegada dela. Mas, cara, realmente faltava muita potência. Ela, tipo, tomava pau de CG, tá ligado? Então, não era o que eu queria. Agora, essa aqui, já tem um motorzinho já aí com mais de 40 cavalos. É um motor dois cilindros, então, ele deve responder melhor. A ciclística dela é bem parecida com a outra. Muito boa. Freio dela aqui, vamos testar. Deixa eu dar uma esquentadinha. Eu já gostei da ciclística aqui. Aqui já deu pra sentir que a ciclística é bem boa. E a Gi tá aqui no Interceptor, né, Gi? Vai me puxar. Aí sim, hein, Gi? Aí sim, hein? Vamos lá, o circuitinho, pô, vai lá. Espera as Harley, sabe? É, é verdade. As Harley tão sofrendo aí no circuitinho, cara. Como sempre, né? As Harley tão sofrendo no circuito, como sempre. Então, a hora que você pega um cara, eu acho que o outro é pra caralho. É, tem uns que são, e tem uns que... Olha, a gente passou um com a... Com a... A Ducati. O cara tava 30 por hora. Ah, pode mudar. Bom, então, temos aqui a Interceptor de 650, a Continental de 650. As duas tem o mesmo motor. E vamos lá, né? Vamos ver como é que elas vão se compor, tá? Cara, a motinha, ela é relativamente pesada, véi. Aí, vamos lá. A esembreagem dela tá mega alta. Ah, meu irmão, aí sim, ó. Aí sim, Ryan Field. Ah, é arrumado a moto, caralho. Ó. Ei, agora sim. Nossa, mano. Que diferença. Nossa, olha esse banquinho, que delícia. Caralho, olha a ciclística da moto. Ah, tio. Nossa. Ah, Ryan Field parabéns, mano. Nossa, cara. Meu Deus. Sensacional. Nossa, como mudou a moto, mano. Como mudou a moto. Até o freio é melhor. Nossa, cara. Nossa, mano, sério. Essa foi a moto que mais evoluiu. Nossa, de longe, véi. Olha isso. O motor dela responde, cara. O motor dela responde. Não é aquele motor show. Show. Olha aqui como ela calça. Ó. Uhul. Que delícia, mano. Nossa, mudaram a moto. Mudaram. Mudaram completamente, mano. Nossa, que da hora, mano. Vem, isso aqui é uma Cafe Racer. Uhul. Isso aqui é uma Cafe Racer, mano. Nossa, que louca, mano. Que louca. Olha aqui o motor dela. Torque pra caramba. Empurra, cara. O motor que empurra. Ó. Nossa, muito da hora, velho. Muito da hora. Agora sim, véi. Agora você não toma pau de CG, não toma pau de... Olha isso aqui, mano. Como anda essa moto. E a ciclística. Olha a ciclística dessa moto. Ó, fazer a currinha de alto aqui, ó. Calçado. Mano, animal. Animal, animal. Ó, vamos dar uma velocidadezinha aqui nela. Olha a ciclística, mano. Ela é mega, mega na mão. Ai, que da hora essa moto, velho. Que da hora. Nossa, cara. De verdade. Bom, gente. Essa moto é barata pro... Pro que ela oferece. Muito barata pelo que ela oferece pra moto que é. Uma legítima Café Racer. Agora sim. Agora sim, Roryfield. Uma legítima Café Racer. Parabéns. Mano, incrível. Incrível a diferença. Incrível. Olha isso, cara. Moto da arrabiada. Isso é Café Racer. Isso aqui é Café Racer. Quero dar uma arrancadona ali depois de primeiro com ela. É que acho que vai dar só duas voltas. Mano, muito legal. Muito, sério. Bem da hora. A Roryfield me surpreendeu. O Continental GT650 me surpreendeu muito. Eu não esperava isso dela. Não esperava. Olha como ela cresce o giro. Olha como ela cresce o giro. Mano, muito top. Câmbio bem preciso. Bem preciso. O freio dela, ele ainda é um pouco... Um pouquinho borrachudo. Porém, tipo... 300% melhor do que o da antiga. Essa aqui sim, cara. Olha isso, mano. Nossa, essa moto é muito gostosa. Muito, mas muito, muito gostosa. Olha só de giro que eu vou te contar, velho. E o fato dela ser pesada, não é tão ruim até. Porque ele melhora um pouquinho a estabilidade aqui dela, né? Você sente que a moto é mais pesada e tal. Então melhora bem a estabilidade. Nossa, cara. Eu compraria uma moto dessa. Fácil, 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 fácil. Inclusive, agora, cara. A Royal Field me conquistou. A Royal Field me conquistou agora. A Royal Field me conquistou com a Himalaya e com a Continental 650. Continental GT 650. Me conquistou. Incrível, cara. Incrível, incrível. Mano, o banco dela é muito gostoso. Ó, vamos lá. Vamos acelerar ela aqui, hein. Vamos acelerar ela. Vamos ver quanto que dá pra gente pegar nela aqui. Vamos lá. E aí, velho, a motinha aqui chega numa pasta dos 160 aqui de boa. Sem fazer a força. Cara, a minha moto. Nossa, velho, me impressionou demais, 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 demais. Sério, eu fiquei mais impressionado com ela do que com a Panigale V4. Porque a Panigale V4 você já espera a esportividade. Essa moto, com as bases que eu tinha da antiga, Continental GT. E aí, velho, a motinha deles é asíssima. Bom, esportividade ela tem. E o resto? Muito confortável. Torque embaixo. Ó, tô em uma moto em 3.000 RPM aqui, ó. Ó, 2 RPM. Ó como é que ela responde bem, tá vendo? Ela lembra, tipo, o Astral, eu fiz isso aqui um pouquinho amansada, sabe? Tipo, como se fosse um motor menor. Mas, nossa, a moto é muito gostosa, cara. A ciclística dela é muito boa. Gostei bastante do estilo, do painel de instrumentos, que não foge da proposta da moto. É uma moto que, se você falar que ela tem 50 anos, o pessoal acredita. Gostosíssima, cara. Amei, amei a moto. Ó. Ó como ela responde bem. Bem equilibrada. Suspensão dela aqui pra pista perfeita. Perfeita. Eu não tenho o que falar da suspensão. Muito, muito, muito boa. A suspensão da antiga, né, da pequenininha, já era boa. Mas, a dessa aqui tá ainda melhor, cara. Olha isso aqui que moto gostosa, cara. Isso aqui é Café Racer. Agora sim dá pra brincar. Nossa, velho, muito gostosa. Agora sim a Roy Field acertou, hein. Agora a Roy Field acertou. É, não é? Nossa, deliciosa. Tô? Nossa, amei. É, eu também gostei. É, imagina, mais altinha, né. É, eu também gostei. Nossa, as antigas eram horríveis. Mas tava com a porta mais. É, com o motor curto, né. É, com o motor curto. É, comigo cortou um tanto ali também. Hein? Cortou comigo também. É, não é mal. Mas, nossa, ela é precisa. Cândido legal, freio melhor do que as antigas. Não, o freio dela é... É, vai. Vai, Bri. Frenho bom, mano. Gostei da moto. Muito top, cara. Muito top. De verdade. Me surpreendeu de uma forma absurda. Véi, que doideira de moto. Sério, essa aqui eu teria. Teria fácil. Fácil, fácil, fácil. Bom, galera. Essa foi a Roi Field Continental GT 650. Com certeza eu mudei aqui, ó. A impressão que eu tinha da Roi com essa moto. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.